Doce Espírito de Deus Vem enxergar, vem enxergar Tu és o ar que eu respiro Tu és a fonte de vida Minha rocha eterna, Espírito Santo És bem-vindo aqui Queremos sentir Tua glória Vem nos enxergar, nos inundar com a glória Doce Espírito de Deus Vem enxergar, vem enxergar Doce Espírito de Deus Vem enxergar, vem enxergar Tu és o ar que eu respiro Tu és a fonte de vida Minha rocha eterna, Espírito Santo És bem-vindo aqui Queremos sentir Tua glória Vem nos enxergar, nos inundar com a glória Doce Espírito de Deus Doce Espírito de Deus Vem nos enxergar, nos inundar com a glória Vem nos enxergar, nos inundar com a glória Doce Espírito de Deus Vem nos enxergar, nos inundar com a glória Vem nos enxergar, somos inundar com a glória Doce Espírito de Deus Vem nos enxergar, vem nos enxergar Se inscreva no canal